Tem uma coisa que eu gosto muito, é comprar um álbum, comprar os seus adesivos e colar. E esse caso aqui é o caso do álbum limitado, o Harry Potter, lançado pelo Sabinhago. Eu já adquiri o álbum junto lá ao mercado e agora eu tô comprando os pacotinhos. E alguns pacotinhos você ganha após algumas compras, acima de 50 ou 100 reais. Mas eu resolvi reunir todos os pacotinhos e abrir uma vez e gravar pra vocês como que é essa sensação gostosa de abrir o pacotinho e ver quais figurinhas que a gente ainda não tem pra completar o álbum. Pessoal, tô bem próximo de eu completar esse álbum. E fica até o final desse vídeo que você vai ver como que ele está ficando perfeito, todo completo com seus adesivos. E é cada uma mais linda que a outra. Tem algumas que são brilhantes, holográficas. Tem umas que tem uns brilhinhos em volta ali do Harry, da Hermion, de vários personagens icônicos. No álbum a gente consegue ver que tem umas partes que são bem interessantes, que dá a impressão que ele não vai em um adesivo, mas você cola um adesivo e deixa muito mais completo. E olha que lindo esse. Veio outra holográfica. E aqui no total temos nove pacotinhos. Esses nove pacotinhos vieram bem premiados. Porque no final nós vamos contar quantas holográficas que vieram. E pessoal, foi incrível ver esse tanto de adesivos brilhantes. Temos essa do Harry. Ah, e essa aqui é a que eu mais amo. É a número 21. Essa é bem raro de encontrar. Essa eu já tinha. E essa é da Hermion. Meu Deus, eu fiquei apaixonada em vez de tanto de adesivos holográficos. E todas essas que estão na minha mão, é as que faltavam pra eu colar no meu álbum. E agora diminuiu bastante o número do que eu preciso pra poder completar o álbum. Faltam só 10. Eu já tô negociando com a galera aqui pra trocar. E olha como o álbum tá ficando lindo, gente. Ai, tá incrível esse álbum. Caso vocês queiram, vou deixar o link na descrição pra vocês conseguirem adquirir este álbum. Caso não esteja vendendo no mercado da sua região. Espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau!